E aí, pessoalas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje é recebido. Bom, gente, a loja CM Direct, eu acho que é assim que fala, essa loja entrou em contato comigo, perguntando se eu queria testar os dois produtos da loja deles, que é o tênis que eu estou apaixonada e a escovalizadora. Bom, os últimos dois vídeos, eu acho que eu consegui recebidos, que vocês perguntaram, ah, mas recebidas ou é comprinha? Gente, recebi isso porque eu não paguei com o meu dinheiro. A loja, ela entrou em contato comigo, perguntando se eu queria testar os produtos da loja deles. Me deram um cupom, cada loja deu um cupom diferente, por 30 dólares, 50 dólares, pra gastar a terra de valor, aí eu mandava o link pra eles com o meu número, entendeu? Então eu não paguei, então eu não finalizei a compra, então eu não sei se tem boleto. A maioria é pra ter, mas eu não sei se tem boleto, entendeu? Porque eu não finalizo a compra. Bom, eu fui taxada, infelizmente. Mas, gente, quando vocês forem comprar, pedem pra eles enviar como presente, que daí é 99% de chance que você não é taxada. Eu paguei, eu acho que 77 reais, mas como eu não paguei os produtos, então compensou pra mim, né? Mas é isso, chega de encolar, vamos ao vídeo. Bom, gente, o primeiro é essa escovalizadora. A pessoa pegou uma caixinha pra colocar óculos de sol. Achei tão fofo a caixinha, veio aqui dentro. Veio assim, bem embaladinho. Vamos tirar. Já testei, já. Ó, ela é assim. Nessa cor meio verde, eu não sei. Aí aqui tem um botão de liga, mais e menos. Aí aqui são as temperaturas. Eu acho que, ó, a mínima é 150 e a máxima é 200. Gente, eu testei, eu não gostei. Sinceramente, sei lá, reprovado. Meu cabelo não deu certo. Eu vou deixar o vídeo pra vocês passando agora por aqui. Mostrando o eu fazendo. Eu deixei meu cabelo secar natural pra vocês verem como que ele fica. Porque não adianta eu passar chapinha e usar ele, né? Meu cabelo não é nem liso, nem enrolado. Ele é andulado, meio armado, a hora que penteia, sabe? Então, não deu certo comigo. Eu deixei esquentar no máximo, nos 200. E não resolveu. Continua a mesma coisa. Só as pontas aqui ficou meio bonitinho, porque eu fiz assim. Mas se eu tivesse pagado com o meu dinheiro, eu ia ficar muito brava. E não é um produto barato também. Eu acho que foi 100 reais. Alguma coisa assim. Acho que é 37 dólares. Vou deixar o valor por aqui. Bom, o próximo produto, eu estava louca, doente por esse tênis. Quem me segue no Snap, quem me segue, segue lá. Porque eu sempre posto, gente, eu posto o dia inteiro. Eu sei como que vocês me aguentam. E eu fui buscar. Só que daí a vendedora, a moça que me enviou, ela tinha colocado o nome dela como destinatário. Foi mó rolo no correio, porque não estava o meu nome. Mas estava o endereço do meu sogro certinho. Estava o telefone do Vinícius, mas mesmo assim eles não aceitaram. Eles iam mandar o produto para a China só para mudar o nome. Aí ele falou, não, então você traz um comprovante falando mesmo que essa compra é para você. Aí eu tive um e-mail para ela, pedi um comprovante e deu certo. Tive que assinar uns 8, 6 documentos comprovando que era, meu, tive. Mas pelo menos eu consegui pegar. Olha, gente. Esse tênis compensou pra caramba. O valor dele também eu achei super barato. Vou deixar por aqui. Ele em dólar e em reais. Gente, eu amei esse tênis. Provavelmente vocês já viram, né, 90% das youtubers com esse tênis. Gente, ó, ele é meio de couro postíssimo, mas é um couro bom pra ser da China ainda. A peça daqui, ó, Madden China, ó. Olha isso. Sim, gente, eu vou sair com ele piscando porque sou dessas. Cada ideia, você acha que não, né? Cadê o tolezinho? Olha, gente. É muito amor, cara. Eu estou apaixonada demais por esse tênis. Com certeza vocês vão ver eu usando muito ele. Lindo, né? Fala sério. E ele, ó, é uma boa qualidade por ser da China. Eu amei, gente. Bom, gente, então, esses foram recebidos que eu simplesmente amei demais da conta. Eu estou muito apaixonada. Claro, né, no tênis, a escova eu já não gostei, né? Mas, enfim, pode ser que no cabelo de vocês dá certo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho